Olá, senhores pais! Eu sou a professora Cláudia e hoje eu trouxe mais uma atividade bem interessante para as nossas crianças. A atividade de hoje é colando tampinhas no durex. Os materiais são uma cadeira, tampinhas de garrafa e fita durex. O objetivo desta atividade é estimular a coordenação motora fina, imitar gestos e movimentos, explorando materiais diversos. Bem, na cadeira eu vou pedir que vocês colem o durex com a parte que cola virada para o lado de cima. E também vou pedir que antes que as crianças façam essa brincadeira, vocês façam primeiro, para que eles possam imitar vocês. Colando as tampinhas no durex. Para que as crianças possam ver, vocês façam primeiro. E depois eles podem ajudar a também descolar as tampinhas. Gostaram da nossa atividade de hoje? Muito obrigada, beijos no coração e até a próxima! E até a próxima! E aí .